Está reaberta a sessão. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Tia Ju. Boa tarde, deputado Márcio Galberto. Deputado... O som não está bom, é isso? Está rouco? Deputado Léo Vieira, deputado Chico Machado, Gustavo Schmidt, Carlos Mink. Se disse uma falta lá no almoço, hein, Mink? Deputado Bebetão. Deputado Carlos Augusto. Deputado Dr. Serginho. Deputado Rodrigo Amorim. Senhoras e senhores assessores. Deputada Marta Rocha, boa tarde. Hoje não tem Zoom. É o primeiro dia da casa hoje sem Zoom. Estavam quase todos lá no gabinete. Fizemos agora um almoço para o presidente do Tribunal de Justiça, deputado Carlos Mink. Compareceram 62 deputados. Por isso que eu disse que senti falta de Vossa Excelência. Mas não... Ah, problema não. Ok. Deputado Fábio Silva. Vamos à pauta. Presidente, pela ordem, só rapidamente, queria parabenizar a Vossa Excelência pelo evento de sábado. Eu não pude estar presente. Minha esposa teve um procedimento, tá? E eu tive que acompanhá-la. Mas parabéns. Declaro aqui de público o meu apoio à Vossa Excelência e o meu voto à Vossa Excelência. Que Deus abençoe a sua caminhada e esteja intuindo os seus passos. Obrigado, presidente. Oração, orações, orações. Obrigado, deputado Fábio. Arrequendo isso, presidente. Deputado Rodrigo Amorim, em seguida, deputado Chico. Senhor presidente, é só para destacar aqui a presença do nosso secretário de Estado, Deputado de Trabalho, Emprego e Renda, secretário Patrick Velber, nosso amigo. Já muito bem-vindo, secretário. Deputado Chico. Quero também aqui registrar a presença aqui do nosso secretário de Trabalho e Renda, Patrick, que vem desenvolvendo um belíssimo trabalho junto à secretaria. E dizer, senhor presidente, que de público aqui declarar meu voto, meu apoio à pré-candidatura do senhor ao Senado, e dizer que lá em São João de Miriti, foi uma demonstração de união, independente de questão partidária, foi a união pelo candidato, pré-candidato mais capacitado para nos representar no Senado Federal, representando o Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, deputado Chico. Deputado Carlos Mink. Calma, Gouberto. Está emocionado, Márcio? Nós vamos colher parecida com a Comissão de Constituição e Justiça no próximo projeto. Ainda há tempo. Anuncio em regime de urgência, em votação, em discussão, o único projeto de lei 4919 de 21 de autoridade dos deputados Felipe Soares e Márcio Gualberto, que proíbem em todo o território do Estado do Rio de Janeiro tratamento diferenciado a constrangedor discriminatório de qualquer espécie, a qualquer pessoa que recusar vacina contra o Covid-19, na forma que menciona ainda outras providências. Presidente. Aparecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com voto em separado pela constitucionalidade com emenda do deputado Luiz Paulo. De saúde, contrário. De ciência e tecnologia, contrário. De defesa dos direitos humanos e da cidadania, contrário. De assuntos principais e desenvolvimento regional, contrário. De turismo, favorável. Com voto em separado contrário, deputada Zeidã. Relatores e deputados Rodrigo Amorim, Marta Rocha, Valdeque Carneiro, Dani Monteiro, Zeidã e Alana Passos. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, Ciência e Tecnologia, de defesa dos direitos humanos, de assuntos municipais e de turismo. Pela ordem. Questão de ordem, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, esse projeto não veio à pauta semana passada? Foi retirado provisoriamente ou definitivamente? Não, foi pedido do autor, foi retirado de pauta. Ah, tá. Tá bom. É só um esclarecimento. Eu achei que tinha sido retirado definitivamente. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Márcio Galberto. Gostaria de pedir a V. Exª que colocasse no plenário a lei orgânica da Polícia Civil. Ok. Eu vou conversar com o líder do governo. O cronograma. Primeiro vamos fazer as audiências. Mês de maio. O cronograma. Pessoal, que é o presidente da Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim, que a V. Exª possa preparar no mês de maio. Ok? As audiências da lei orgânica. Foram muitas emendas. Presidente, me permite? Temos que fazer, no mínimo, duas audiências. Acertada. Deputado Rodrigo e, em seguida, deputada Márcio. Presidente, acertada a colocação do deputado Márcio Galberto, mas falo aqui como presidente da Comissão de Servidores e também como relator no âmbito da CCJ, da lei orgânica da Polícia Civil. Então, seguir a determinação da presidência da Assembleia, de V. Exª, da gente realizar as audiências públicas conjuntas da Comissão de Servidores, da Comissão da CCJ e também da Comissão de Segurança Pública, para que a gente discuta as emendas, cheguem a um consenso do texto e traga efetivamente a plenária. Vamos dar início às audiências públicas, presidente. Deputada Marta e, em seguida, deputado Luiz Paulo. Presidente, eu quero aqui também manifestar meu apoio à manifestação do deputado Márcio Galberto, reforçando aqui que houve um acordo em plenário para nós aguardarmos a lei orgânica, mas me parece que já se faz hora, sim, desse debate e quero registrar o quanto as audiências públicas são fundamentais para que a gente possa acolher o que verdadeiramente desejam os policiais civis. O primeiro encaminhamento foi, deputado Márcio Galberto vai se lembrar disso, deputado Rodrigo também, a mensagem do Executivo foi algo que não agradou em todo o corpo de policiais civis. Então, mais do que nunca, a realização das audiências públicas para que a gente possa ouvir e saber o que verdadeiramente desejam os policiais civis e que polícia civil desejam ter os policiais civis. Muito obrigada. Sr. Presidente, sobre o tema... Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, eu queria chamar a atenção de V. Exª. em relação à lei orgânica da Polícia Civil, seria necessário, só decidir no dia de hoje, Sr. Presidente, se for o caso, meter o plenário, um cronograma de votação, Sr. Presidente. Por quê? Se houver qualquer aumento de despesa, por mais insignificativo que seja, a data limite de sanção do governador é 30 do 6. Então, podia terminar as audiências públicas, Sr. Presidente, em maio e trazer a plenário na segunda quinzena, na primeira quinzena de junho. O senhor está entendendo, Sr. Presidente? O cronograma é esgotar as audiências públicas em maio e trazer a pauta na primeira quinzena de junho, porque a data máxima para sanção e publicação é 30 de junho, Sr. Presidente. Eu fui procurado pelo deputado Márcio Gualberto, pedi para que ele pudesse fazer a questão de ordem, justamente nesse sentido. Eu falei, Márcio, temos um prazo, então vamos usar maio para fazer a audiência. Foi isso. Aí eu pedi para ele fazer a questão de ordem. V. Exª anda muito junto com o deputado Atila Nunes. Vamos à pauta? O deputado Márcio Pacheco se encontra, Nuno? Para emitir o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Rodrigo Amorim, determinação do líder. Sr. Presidente, o parecer é favorável ao projeto e contrário a todas as emendas, Presidente. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, o parecer da Comissão de Saúde é favorável às emendas de números 31 a 48 e contrário à emenda 58... Perdão, infavorável à emenda 58. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Sr. Presidente, acompanhe o parecer da Comissão de Saúde. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Deputada Dani Monteiro. Não, estou aqui segurando bem o microfone para garantir que ele não vai puxar. Pode deixar, presidente. Boa tarde a todos os deputados e deputadas. Estamos aqui analisando... Toma cuidado com o seu, hein? Mas de homem ele não tira assim, não. Ele só tira de mulher. O projeto tem bastante mérito. Acho que os deputados são muito felizes quando trazem a reflexão de diversas legislações que já tratam do tema da garantia de direitos humanos. É um tema central aqui para o nosso debate de qualquer aplicabilidade de política pública. Só um momento que eu vou... Desculpa aqui, presidente. É que eu tinha esquecido que é as emendas. Então, acho que o projeto tem seu mérito. O debate é bastante devido. Ele fortalece a nossa democracia. Foi um debate bem aclamado aqui da primeira vez que passou na casa. Foi um debate de muitas horas. o que, do ponto de vista do parlamento, às vezes não acontece. As coisas passam direto. Então, acho que é devido. E tem algumas emendas que melhoram um pouco o escopo do projeto. Outras dão uma certa exacerbada. Mas é favorável às emendas de plenário, exceto a emenda 8, 9, 28, 29 e 30. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, o deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Pela Comissão de Turismo. Deputada Alana Passos. Meu parecer é favorável ao projeto e contrário a todas as emendas. Com os pareceres emitidos, vamos votar o substitutivo salvo destaque. Verificação, senhor presidente. Para encaminhar, senhor presidente. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da CCJ, conforme a final de redação. Verificação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Verificação. Pedido pela deputada Renata do PSOL. Eu vou encaminhar o voto pela bancada do PSOL. Deputado Rodrigo e, em seguida, deputada Renata. Senhor presidente, eu quero... Atenção, senhores parlamentares, estamos em procedimento de votação nominal. Atenção, assessoria. Vamos... Atenção, senhores parlamentares, que não deram a presença. A partir de hoje, é presencial e tem que ter a digital no sistema. Então, pedir... Vamos zerar o painel. Vamos zerar. Atenção, assessoria. Vamos deixar encaminhar por mais três oradores e depois vamos abrir o painel, porque tem muitos deputados que estão presentes sem dar a presença. Então, para encaminhar, deputado Rodrigo, e, em seguida, deputada Renata. Para encaminhar, presidente. Senhor presidente, alegria de poder encaminhar uma votação que, obviamente, reflete toda uma guerra cultural, uma guerra ideológica, porque eu tenho a convicção que essa turma da esquerda que vai questionar um projeto de lei absolutamente legítimo por parte da autoria do deputado Márcio Gualberto, deputado Felipe Soares, eles não estão preocupados com qualquer questão relacionada à saúde pública, à Covid, que já passou faz tempo, com todo o respeito às pessoas que perderam as vidas. Mas a gente fala há muito tempo aqui nesse plenário que a gente precisa retomar o Brasil, retomar o Rio de Janeiro. Imagine se estivesse, se nós tivéssemos ouvido essa turma que vai bater no projeto daqui a pouco, há dois anos atrás, como a nossa economia estaria hoje. isso é só uma prova do que o que eles falam é absoluta balela, mimimi, e eles querem cada vez mais fortalecer esse discurso da guerra cultural, da narrativa ideológica, e que nós, unidos em prol do cidadão de bem, em prol das famílias, nós não permitiremos mais. Então, esse projeto, mais do que falar sobre passaporte vacinal, é um projeto contra o totalitarismo, contra a ditadura que tentaram impor o tempo inteiro, contra a tentativa de divisão da sociedade, e mais do que isso, na defesa incondicional das nossas instituições, das nossas famílias, do direito ao trabalho, e, sobretudo, do direito à liberdade. Então, senhor presidente, o encaminhamento, obviamente, é favorável ao brilhante projeto do deputado Felipe Soares, do deputado Márcio Gualberto, e tenho certeza que esse encaminhamento que faço é conjunto com a minha correligionária, minha companheira de partida, deputada Alana Passos, que não só no parecer que deu na comissão que preside, mas tem sido uma batalhadora incansável desde o primeiro momento no combate à guerra ideológica e a canalice que a esquerda tenta nos impor o tempo inteiro, mas que, mais uma vez, tomarão uma surra porque o projeto sairá vencedor da Assembleia Legislativa. Totalitarismo nunca mais, passaporte vacinal nunca mais, acabou a ditadura da máscara e do passaporte vacinal. Viva a liberdade! deputada Renata Souza. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o projeto de lei em questão é muito importante, pois não, presidenta? Vou pedir que as galerias dêem oportunidade, da mesma forma que o deputado Rodrigo Amorim utilizou da palavra, que a deputada Renata Souza, que também é deputada aqui na casa, também usada a palavra. Depois vocês podem se pronunciar, tá bom? Obrigada, senhora presidenta, sempre sensível à democracia da casa, obrigada. Senhora presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, pedir para encaminhar o voto, porque é evidente que uma iniciativa como essa, do deputado Gualberto, do deputado Flávio Silva, nos chama a atenção, ainda mais no momento em que a gente está vendo o recrudescimento, né? Ah, desculpa. Ah, é do Felipe Soares, desculpa. Falei do Fábio Silva. O senhor vai pedir a coautoria. Tá certo. Bom, nesse momento, senhora presidenta, em que a gente vive, sem dúvida nenhuma, no momento onde a Covid-19 está mais controlada, onde o índice de mortalidade dessa doença que desafiou toda a sociedade, reduziu, onde também, senhora presidenta, a gente pode estar aqui hoje, graças à vacina, sem as máscaras, porque muitos de nós nos vacinamos, muitos de nós utilizamos também a ciência, a tecnologia e todo o processo de pesquisa com relação à eficácia da vacina para nos depararmos dentro dessa casa e poder, assim, votar com base na ciência e na tecnologia, com base em pesquisas muito concretas que demonstram o quanto essa doença da Covid-19 ela é danosa para toda a população, em especial no momento onde nós não conhecíamos todo o processo, inclusive, de vacinação, para que a eficácia dessa vacinação pudesse fazer com que todos nós estivéssemos hoje dentro desse plenário e sem máscara. Isso foi graças à vacina, graças a todo comprometimento com a ciência, com a tecnologia que podemos estar aqui. Mas, senhor presidente, me chama a atenção que a situação epidemiológica não pode ser considerada definitiva nesse momento. a Organização Mundial de Saúde ainda decreta que estamos vivendo uma pandemia. Tenho certeza, senhor presidente, que a nossa vida não é a mesma depois de 700 mil pessoas mortas pela Covid-19. Em especial no estado do Rio de Janeiro depois de 70 mil pessoas mortas pela Covid-19. A gente precisa lembrar e hoje, senhor presidente, quero até parabenizá-lo, entregamos nas mãos do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro o relatório final que colocou, que fez o processo de impeachment do ex-governador, ex-juiz, o Wilson Witzel, que aproveitou-se exatamente da pandemia para comprar respiradores, superfaturaram e que não chegaram, que impediram, senhor presidente, que a população do estado do Rio de Janeiro pudesse ter uma chance no momento em que ela precisava de um respirador vivendo com essa doença absurda. Então, senhor presidente, ainda estamos numa pandemia, ainda bem, graças à vacina, reduzimos o índice de mortalidade, reduzimos o índice de infecção, mas também é certo que essa pandemia, ela não está completamente controlada. Não sabemos, senhor presidente, quando poderá ser um novo momento, porque esse é um vírus, o vírus, sem dúvida nenhuma, tem uma potencialidade de se fortalecer diante dos anticorpos que todos nós já temos graças à vacina e, nesse sentido, pode prejudicar essencialmente, senhor presidente, todo esse processo que foi muito custoso a custo de 700 mil vidas no Brasil. E aí, é importante dizer também que uma das recomendações do comitê é no sentido que os estados seguirem aplicando medidas sociais e de saúde pública cientificamente fundamentadas e baseadas em risco. É necessário também que o Estado brasileiro, o Estado do Rio de Janeiro, esteja preparado para ampliar rapidamente as medidas diante de qualquer alteração no vírus e da própria imunidade da população, caso ocorra um aumento da hospitalização, dos ingressos e unidades de tratamento intensivo ou mortes pela Covid-19 que venham afetar novamente o sistema de saúde. Por isso, senhor presidente, presidente, o comitê recomenda a continuidade, inclusive, de ações que previnam a exposição ao vírus da Covid-19. É importante dizer também que sugerimos, senhor presidente, um olhar sobre o aspecto do próprio Ministério da Saúde, esse mesmo que é do governo Bolsonaro, que indica que 75% de pacientes que tiveram Covid-19 apresentam sequelas da doença, que inclui desde sintomas como falta de ar, tosse, dor toráxica, cefaleia, falta de memória, perda de olfato, paladar, depressão, ansiedade, cansaço físico, dentre outros. Outro dado relevante é que os doentes precisam de ventilação mecânica ou que foram entubados, aqueles que precisaram, na verdade, podem ter consequências durante toda a vida. Enfim, senhor presidente, essa é uma situação ainda limite onde nós estamos ainda olhando para essa doença, pesquisando sobre elas, sabendo, sabemos, senhor presidente, o quanto que a vacina, elas foram eficazes, as vacinas de todas as empresas foram eficazes, em especial a da Fiocruz, que trouxe a AstraZeneca num trabalho muito consequente dos pesquisadores brasileiros, e aí a gente precisa valorizar os pesquisadores brasileiros, as entidades que são científicas e que trazem dados concretos sobre essa realidade. Tudo isso, senhor presidente, para, cientificamente, comprovarmos que, óbvio, hoje não precisamos mais das máscaras por causa da vacina, hoje não precisamos mais do isolamento social e físico por causa da vacina, mas nós não podemos abdicar definitivamente, que é o que propõe o projeto, de todas essas ações quando a gente tiver aí uma nova cepa do vírus. Essa é a minha preocupação, afinal de contas, a OMS diz que ainda estamos em pandemia e que, nesse sentido, seu presidente, é importante que o poder público possa se assenhorar e ter a disposição de fazer aquilo que cientificamente é comprovado. então, em caso, senhor presidente, de termos que nos isolarmos de novo, essa casa, pois não, essa casa, se tivermos, senhor presidente, que nos isolarmos de novo ou usarmos máscaras, essa casa não pode ter nas suas costas a irresponsabilidade de ter desobrigado definitivamente um, algo que é tão importante cientificamente. Essas são as nossas considerações e, nesse sentido, encaminhamos o voto não a esse projeto, entendendo que a base científica deve ser respeitada. E é isso, senhor presidente, Bolsonaro é, sim, uma figura responsável por 700 mortes no Brasil e vai carregar o caixão. Pediria às galerias que, ao final da fala do parlamentar, possa aplaudir ou vaiá-los, mas aguardar, por favor, ao fim da fala. Obrigada, senhor presidente, já estava concluindo e, claro, enquanto eu sou vaiada aqui, 700 pessoas, 700 mil pessoas morreram no Brasil. Enquanto eu sou vaiada aqui pelos negacionistas, pelos antivacinas, mais de 70 mil pessoas morreram no estado do Rio de Janeiro. Viva a vacina, a ciência, a tecnologia, viva o povo brasileiro e não aqueles que acham que as pessoas possam morrer. Obrigada, presidente. Eu quero anunciar ao plenário, senhoras parlamentares, senhores parlamentares, estamos em processo de votação. Ok? Votando sim, aprova o principal, que ainda tem os destaques, a matéria que é o substitutivo da CCJ, salvo os destaques. Foi claro isso na votação, está certo, deputado Márcio? Foi claro ou não? Hein? Sim. Hein? Sim, sim. Sim. É o principal, fora o salvo de destaques. Deputado Márcio Galberto, para encaminhar, por favor. Senhor presidente, qual é o partido que a vossa excelência vai encaminhar? Pelo PL. Vou encaminhar pelo partido do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Senhor presidente, é bom que nós digamos que aqui nós não estamos discutindo a cientificidade da vacina, porque isso não nos compete, isso não nos cabe. Nós realizamos na Assembleia Legislativa um simpósio verdadeiramente científico em que nós discutimos por quase oito horas ininterruptas sobre o passaporte sanitário. E houve uma unanimidade entre os cientistas que estavam presentes que o passaporte sanitário, enquanto medida para tentar combater a Covid-19 é anticientífico, é inócuo no combate, é inconstitucional, é ilegal, é imoral, porque o passaporte sanitário ele viola frontalmente tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, ele viola frontalmente os verdadeiros direitos humanos, ele viola cabalmente a dignidade da pessoa humana, portanto, um verdadeiro defensor dos direitos humanos não pode ser favorável ao passaporte sanitário. Muitos cidadãos foram humilhados durante essa pandemia por não estarem vacinadas e isso é inconcebível. Hoje nós estamos aqui defendendo a liberdade, a dignidade, os valores humanos verdadeiros, deputado Canela, Márcio Canela. É isso que está em jogo aqui. Não é mais concebível nesse momento como nunca foi esse passaporte sanitário. Então, eu encaminho nesse momento pela bancada do PL o voto sim ao PL 4919 e também quero fazer um agradecimento. Senhor presidente, muito obrigado por trazer esse PL de volta para a pauta. Agradeço a mesa diretora, agradeço a cada deputado que está se manifestando e votando sim a liberdade dos cidadãos do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado ainda ao deputado Anderson Moraes que retirou o seu PL de pauta para que o meu PL e o PL do deputado estadual Felipe Soares pudesse avançar nessa casa. Então, muito obrigado e o meu voto pela bancada é sim. A presidência vai proceder à chamada. Deputado Adriana Baltazar deputado Alexandre Quinoploca deputado Anderson Alexandre deputado André Corrêa deputado Bebeto deputado Brasão deputado Carlos Macedo deputado Carlos Bink deputado deputada Dani Monteiro deputado Daniel Librelon deputado delegado Carlos Augusto delegado enfermeira Regiane delegado deputado Fábio Silva deputado Felipe Soares já presente já votou Fábio Silva presente já votou deputado Flávio Serafine deputado Gustavo Schmit deputado Gustavo Tutuca deputada Lucinha deputado Luiz Martins deputado Luiz Paulo deputado Marcos Abraão deputado Marta Rocha deputado Marcos Lemos deputada Mônica Francisco deputado Noel de Carvalho deputado Renan Ferreirinha deputada Rosane Félix deputada Tia Ju deputado Valdeque Carneiro deputado 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 sim presidência irá proceder a segunda chamada deputado Adriana Baltazar deputado Alexandre Kinoploch deputado Anderson Alexandre deputado Bebeto deputado Brasão deputado Carlos Macedo deputado Carlos Mink deputada Dani Monteiro deputado Daniel Librelon deputada enfermeira Rejane deputado Flávio Serafine deputado Gustavo Schmidt deputado Gustavo Tutuca deputado 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 Lucinha deputado Luiz Martins deputado Luiz Paulo deputado Marcos Abraão deputado Marcos Miller deputada Marta Rocha deputado Maxi Lemos deputada Mônica Francisco deputado Noel de Carvalho deputado Renan Ferreirinha deputada Tia Ju deputado Valdeque Carneiro deputada Zeida presidência proclama o resultado votaram-se 30 senhoras parlamentares 29 sim um não 30 sim um não não acordam para deliberar a presente matéria anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de lei 58 6122 de autoria do deputado André Siciliano Gustavo Tutuca Márcio Pacheco e Maxi Lemos que instituiu o programa Infratura e da Outras Providências dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça de Turismo de Obras Públicas de Cultura de Economia de Comércio e de Orçamento de Finanças de Fiscalização Financeira e Controle pela Comissão de Constituição e Justiça deputado Rodrigo Amorim adiado a votação falta de coro deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim questão de ordem presidente no caso como não houveram aí o número suficiente de deputados na votação embora eu tenha visto alguns deputados aqui que até é do jogo até uma certa claro faz parte é do regimental mas nesse caso a pauta inteira não cai? cai então não se vota mais nada eu vou colher os pareceres vou discutir mas não há coro para deliberar não tem votação mais não, não tem nenhuma votação mas eu vou colher os pareceres tá bom, obrigado presidente seja bem-vindo deputado Vando Família pela Comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco deputado Marcos Miller deputado Márcio Miller deputado Chico Machado favorável senhor presidente acompanhe esses jogos pela constitucionalidade senhor presidente pela Comissão de Turismo deputado Alana Passos deputado Alana Passos presidente meu parecer é favorável pela Comissão de Obras Públicas deputado Marcos Lemos senhor presidente aproveitar saudar aqui o padre Marcos cônigo da Igreja Católica tá conosco presente fazer uma saudação especial senhor presidente eu vou declinar do meu parecer por ser autor do projeto senhor presidente eu vou declinar do meu parecer por ser autor do projeto deputado Chico Machado faz parte da Comissão de Obras Pela Comissão de Cultura deputado Eliomar Coelho deputado Eliomar Coelho deputado Valdeque Carneiro Eliomar presente vai emitir o parecer parecer favorável senhor presidente pela Comissão de Economia deputado Noel de Carvalho deputado Noel de Carvalho favorável presidente pela Comissão de Orçamento deputado Márcio Canela senhor presidente antes de emitir o parecer quero saudar aqui a presença do presidente da Câmara de Belfort Rocha vereador Sidney Canela e do vereador Dudu Canela senhor presidente o parecer favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão questão de ordem deputada Rosane Félix não acordam para deliberar a matéria 58.61 de 22 o PL recebeu 22 emendas em tramitação ordinária segundo a discussão ainda são do vencido assim emendado projeto de lei 4730 de 21 de autoria deputado Anderson Moraes que autoriza a criação do polo estadual de comércio de veículos automotores seminóvios do estado do Rio de Janeiro e da outras providências em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu duas emendas e retorna as comissões senhor presidente pela ordem pode ser mais tarde se vossa excelência mais tarde em segunda discussão projeto de lei 3525 de 17 autoria deputada Zeidan que dispõe sobre o tombamento por interesse histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro o quilombo fazenda São Benedito localizado em São Fidelis RJ da Ruta de Providências em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão fica adiada a votação por falta de coro projeto de lei número 3816 de 21 de autoria deputada Marta Rocha que dispõe sobre a campanha estadual de prevenção e combate à automutilação nas escolas da rede de ensino do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo o que queira discutir cerrada a discussão não há coro para deliberação deputado Rodrigo Amorim presidente posso fazer a questão de ordem presidente eu não sei se se o problema aqui é o politicamente correto mas pedir providências à mesa diretora no que diz respeito aos elevadores senhor presidente não é hora é hora vocês estavam esvaziando o coro e eu queria descer presidente pedir providências à mesa diretora em relação aos elevadores que a casa está cheia se é o politicamente correto que impede que efetivamente se tem um elevador exclusivo de deputados e deputadas para acesso ao plenário é importante a gente criar esse critério porque são mais de 15 minutos para acessar aqui deixa eu dizer a gente tem que ter um elevador exclusivo se alguém está com medo politicamente correto não faz mal não não tenho não não é privilégio mas é necessário para o trabalho presidente o que eu já combinei com o diretor-geral pedir para ele dar uma geral no elevador de carga nos dois e 15 para as 15 até as 17 horas e 20 minutos vai ficar sem transportar carga vai ficar à disposição dos parlamentares qual é o problema que tem acontecido muitas das vezes por conta da demora um parlamentar pede um assessor para segurar o elevador na porta e aí está indemorado por isso principalmente nesses horários já recomendei que o segurança dos andares recomende para não segurarem as portas depois com as câmeras que estamos licitando vamos resolver mas então é o elevador de carga está bonitinho bacaninha entre 15 para as 15 e 17 e 20 está à disposição para os senhores parlamentares presidente eu pedi uma questão pelo final mas aí ele entrou aqui mas a questão de ordem tem precedência sobre uma questão de ordem sobre elevador eu paro não mas questão de ordem é questão de ordem se você vossa excelência pedir uma questão de ordem falar do ping pong vossa excelência pedir uma questão de ordem eu vou conceder para o senhor eu não pedi questão de ordem porque a minha realmente a minha não era sobre a votação por isso que eu não pedi questão de ordem para não falsificar uma pela ordem como travestida de questão de ordem mas serei muito rápido primeiro presidente André Siciliano deputado Renata Souza dizer que eu queria fazer um protesto que a lei de valorização dos diretores não está sendo cumprida a lei de valorização dos diretores determina que haja um conselho de diretores isso foi regulamentado pelo então secretário Conte Bitancur no último dia dele e também prevê o acúmulo das matrículas no diretor na mesma escola não tem sentido a pessoa ser diretor de uma escola e ter uma matrícula em outro município então o protesto era esse que o cumpra-se da lei da valorização dos diretores e por fim presidente André Siciliano eu lhe mandei uma mensagem sobre uma matéria que saiu ontem no RJ1 sobre o projeto um projeto de lei nosso de 2018 eu lhe mandei um zap hoje sobre uma matéria do RJ1 ontem sobre um projeto de lei de doença crônica e saúde mental que a gente igualizava com o município então na verdade a gente já conversou antes vossa excelência tinha me dito com razão que as empresas na covid estavam quebradas etc mas que depois da covid vossa excelência iria pôr em pauta como saiu ontem essa matéria do RJ1 falando desse projeto de lei então eu peço para vossa excelência levar em consideração só isso anuncio anuncio em discussão única projeto de resolução 1098-22 de autoria da deputada enfermeira rejane concede prêmio ananere de saúde a ilustríssima técnica de enfermagem massa dos santos carvalho apareceu na comissão de normas internas e proporções externas favorável ao deputado chico machado em discussão não havendo resolução 109-22 de autoria deputada enfermeira rejane concede o prêmio ananere de saúde a ilustríssima enfermeira christiane rodrigues da rocha apareceu na comissão de normas internas e proporções externas favorável deputado relator deputado rosenberg em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão não acordam para deliberação já vai passar para o próximo passação para o próximo O projeto de resolução 1150, de 22, de autoridade do deputado Luiz Paulo, concede medalha a Tiradentes, respectivo diploma, a vereadora Maria Tereza Berg. Parecida a comissão de normas internas e proposições externas, favorável, relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, não acordam para deliberação. O projeto de resolução 1150, de 22, de autoridade do deputado Alana Passos, concede medalha a Tiradentes, respectivo diploma, ao senhor Renan Souza da Conceição. Parecida a comissão de normas internas e proposições externas, favorável, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, não acordam para deliberação. Indicação legislativa 546, de 22, de autoridade do deputado Marcelo Dino e André Ciliano, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, com vista ao secretário de Estado da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, e ao secretário de Estado de Defesa Civil, coronel Bombeiro Leandro Sampaio Monteiro, o envio de mensagem dispondo sobre a alteração do artigo 5º da Lei 658, de 5 de abril de 83, que altera o disposto da Lei 279, de 26 de novembro de 79, número 329, de 25 de junho de 80 e das outras providências. Parecida a comissão de indicação legislativa favorável, relatou o deputado Bruno Dauari. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, não acordam para a deliberação. Senhor presidente, o senhor permite um minuto? Um minuto. Eu vou pedir a V. Exª um minuto. Olha só. Eu vou pedir a V. Exª um minuto. Onde, ontem? Vou pedir a V. Exª um minuto. Perfeito. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47, do agendamento interno e tramitação ordinária de votação antes da discussão, redação do vencido projeto de lei 576-A, de 19, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que fica instituída a Política Estadual de Atenção, Acompanhamento e Tratamento para as Pessoas com Traqueostomia e seus representantes legais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, de Saúde, Trabalho e Legislação Social, Seguridade Social, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional e de Orçamento, as emendas de plenário. Permitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Márcio! 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 Sr. Presidente, pareceria favorável a emenda, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Que a presidência defere pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Acompanhe o substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica Francisco. Mônica! 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 Favorável, presidente. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos, deputado Eurico Júnior. Favorável, Sr. Presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Favorável, Sr. Presidente. Nesse caso específico, nós já passamos pela discussão, então não vamos discutir, fica adiada a votação por falta de quórum. Sr. Presidente. Já, já. Um minuto. Em votação, em primeira discussão, o projeto de lei 5066 de 21, de autoria da deputada Fermeira Rejane, que autoriza o Fundo Único da Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, Rio Previdência, a realizar a prova de vida de seus aposentados e pensionistas através de métodos remotos, pareceres à Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, servidores públicos favoráveis, de assuntos para a criança e adolescente, do idoso favorável, sem tecnologia favorável, de orçamento favorável, relatores deputados Márcio Pacheco, Rodrigo Amorim, subtenente Bernardo, Valdeque Carneiro e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, servidores públicos, assuntos da criança e adolescente, do idoso, ciência e tecnologia e de orçamento, para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça sobre as emendas de plenário, deputado Márcio Pacheco. Presidente, pela ordem. Sr. Presidente, o parecer é favorável às emendas 1, 2, 5, 6 e 7, favorável com subenda aglutinativa às emendas 4 e 8, contrária à emenda 3. Presidente, pela comissão de servidores públicos, deputado Rodrigo Amorim, deputado Rodrigo Amorim, deputado Flávio Serafini. Sr. Presidente, parecer ao projeto de lei 5066-2021, parecer as emendas favorável às emendas 1, 2, 3, 4, 5 e 8 e contrário às emendas 6 e 7. Presidente, pela comissão de ciência e tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Perdão. Rosane Félix, pela comissão de assuntos da criança e do adolescente, seguida deputado Valdeque. Valdeque, onde está o alto, Sr. Presidente? Estava te chamando. Não, é depois da Rosane. Cadê meu som? Favorável, Sr. Presidente. Pela comissão de ciência e tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Tem que subir aqui, ó. Comissão de ciência e tecnologia em relação ao projeto de lei 5066-2021, acompanha o parecer da comissão de servidores públicos. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Presidente, favorável, acompanhando o parecer da CCJ. Os pareceres emitidos, já que nós já discutimos a presente matéria, não há coro para a deliberação. Deputado Eurico Júnior, em seguida deputado Alexandre. Sr. Presidente, nesse fim de semana e início da semana, nós tivemos um temporal muito grande no município de Rio Claro, no distrito de Litz, e que afetou não só aquele município, mas também devido ao Rio Piraí, ficar muito cheio, e a represa da Litz ter sido obrigado a abrir sua comporta. Nós tivemos em Barra do Piraí um desastre muito grande, que afetou muitas famílias, casas inteiras, Sr. Presidente Max. Na beira do Rio, as pessoas saíam da casa e a casa virava inteira dentro do Rio, perdendo diversas casas, até mesmo no centro de Barra do Piraí, onde temos uma grande clínica. O asfalto rachava na beira da rua, causando um grande transtorno, mais uma vez, a Barra do Piraí. Rio Claro, Litz, Barra do Piraí, que há um mês sofreram e que foi objeto de uma proposta da deputada de Angra dos Reis e do Eliomar, e que foi ampliado, buscando recursos do fundo, da Assembleia, para atender a diversos municípios, a casa, Eliomar, a casa aprovou 55 milhões para diversos municípios. E agora, a gente gostaria de pedir o apoio também da casa, através do fundo, para que possa liberar pelo menos 2,5 milhões para a Barra do Piraí e 2,5 milhões para a Litz, para recuperar o grande prejuízo causado pelas enchentes de domingo e de segunda-feira naquela cidade. Então, o projeto de lei já está ficando pronto. Eu gostaria de pedir toda a casa que pudesse acionar, pedir a mesa que pudesse colocar em votação e atender essa grande demanda. Hoje, tive com os vereadores Juliano, vereador Bru, junto ao secretário Juliano, de ação social, buscando ajuda para a Barra do Piraí e buscando ajuda para Rio Claro e Litz. Então, senhor presidente, eu gostaria que a casa pudesse, mais uma vez, ajudar esses dois municípios que sofreram. Foram várias casas, várias casas, caíram inteiras dentro do Rio Paraíba do Sul. Tá? Fica aqui o grande apelo, senhor presidente. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Freitas. É um pedido para o senhor. Tá carente, tá carente. Tá carente, tá carente. Presidente. Presidente, como o senhor bem sabe, eu sou um defensor da liberdade já há quase quatro anos e quase a minha vida inteira. Todo dia eu chego nessa casa e vejo os servidores utilizando máscara. É uma reclamação constante. Eles não aguentam mais. Não tem cabimento todos nós aqui não utilizarmos mais máscara. Eu acho que a gente não pode ter cidadãos de segunda classe. Eu acho que chegou a hora e eu peço encarecidamente que o senhor intervenha junto à direção para que eles sejam desobrigados a utilizar máscaras faciais, a não ser, claro, que eles assim queiram. Então, por favor, presidente, vamos acabar com essa exigência descabida, não tem mais cabimento disso e todos estão querendo deixar de usar. Eu vou responder. Não, mas deixa eu apelar a ordem. Eu uso máscara e não sou cidadão de segunda classe, senhor presidente. Tudo bem, mas é porque o senhor quer, eles estão sendo obrigados. Deputado Alexandre, primeiro, quando nós abolimos as máscaras, quem trabalha fixo e recebe pessoas de fora, a gente manteve a exigência da máscara. Quando o Ministério da Saúde disser que não tem mais pandemia, nós vamos abolir as máscaras. Mas é regra para quem trabalha fixo. O Ministério da Saúde já disse. Quem atende, quem atende o público, porque se a vossa excelência não sabe, agora há pouco, subiu mais de 250% o número de óbitos da Covid na última semana. Subiu mais de 250%, salvo engano, 286% o número de óbito. 127 é o último número. Então, determinação da presidência, enquanto houver calamidade no Ministério, nós manteremos para quem trabalha fixo. Tá bom, presidente. Deputada Alana. Depois eu gostaria, presidente. Depois eu... Presidente, eu só queria fazer um pedido desse projeto de lei 5066 da deputada enfermeira Regiane, onde as minhas emendas foram aceitas pela CCJ, e a deputada já me concedeu a coautoria. É só deixar gravada aqui nos anais e fazer essa solicitação. Obrigada. Já, deputado Marquinho já está preparando aqui a republicação. Senhor presidente, eu também gostaria de pedir a oportunidade, na oportunidade de pedir a deputada enfermeira Regiane, a coautoria no projeto de lei 566 de 21, que autoriza o Fundo Único em Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro. Seria, para mim, seria uma honra estar assinando junto com a deputada esse projeto. Outra coisa que me traz aqui, seu presidente, ao microfone, eu não vejo aqui o líder do governo, mas vou deixar aqui registrado, mas tem aqui o nosso colega que foi aí, estava até outro dia... Ah, desculpa, Márcio, você está aí. É só pedir, Márcio, para dar um reforço. Nesse último sábado, com as chuvas, o bairro Maravilha, em Campo Grande, ele ficou debaixo d'água, totalmente coberto d'água. E a gente sabe que um pequeno serviço de hidragagem dos rios, daquela região, vai poder amenizar muito essa situação, subiu muito as águas dos rios e o bairro Maravilha ficou debaixo d'água. Tenho certeza que o governador, Cláudio, com a sensibilidade dele, o Max sabe disso, vinha dando uma força muito grande, eu te agradeço, enquanto secretário, Max, que vinha aí dando todo esse suporte à nossa população, onde os bairros que são cercados por rio. E aí, por isso que eu venho ao microfone e pedi, porque eu tenho certeza que será atendido. Uma atenção especial para a dragagem nos rios ali, da Zona Oeste, em especial do bairro Maravilha, que ficou debaixo d'água. Várias senhorinhas entraram em contato, mandaram vídeo, telefonaram, com água dando no joelho em casa. Então, eu queria aqui só pedir um reforço, que eu sei que com certeza o nosso governador atenderá o pedido e V. Exª, junto com o Márcio Pacheco, irá reforçar esse pedido nosso. Era esse meu registro, Sr. Presidente. Muito obrigada. Sr. Presidente, queria requerir a V. Exª, a inclusão na hora do dia da próxima quinta-feira, o projeto de resolução 534, de 2021, e o projeto de resolução 504, de 2021, e também requerir a V. Exª, a inclusão do projeto de lei 5861, de 2022. Requeria fazer esses três requerimentos, a V. Exª. A presença da EFOR é para a quinta-feira? Isso, para a quinta-próxima, é quinta-feira. A presença da EFOR é para a V. Exª, faz favor de chegar em minhas mãos os números. Presidente, pela ordem. Deputada da enfermeira, Rejane. Só para informar que o PL 5066, eu já tinha acordado a coautoria com a deputada Lana, e agora eu gostaria de passar também a coautoria para a deputada Tia Ju. Obrigado. 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 Eu ligo o Júnior. Olha só, o rapaz que a obra teve aí, dia do piso, eu gostei. Então, autoriza ele a pagar e possa sair a manhã, certo? Eu acho que agora pode ser assim. Tá? Oi? Não, eu faço a manhã ainda, eu vou subir hoje. Tá? Eu vou falar com ele aqui, então, que eu só falei com o Tio. Tá bom, certo. Deputado Márcio. Sr. Presidente, pela ordem, eu queria conversar agora há pouco com o deputado Rodrigo Amorim a respeito do projeto que está na pauta, é o 4941 de 2021, e eu queria pedir a Vossa Excelência para retirar de pauta ele, acabei de falar com ele, 4941, ele autorizou, pediu que eu repassasse a Vossa Excelência esse pedido, para não colher o parecer hoje, para retirar ele de pauta, 4941 de 2021. Obrigado, presidente. Eu vou aproveitar, porque tem um projeto meu também, 56, 86, atenção, assessoria, tem um PL que é o primeiro da próxima pauta, é para retirar, vou retirar quando eu cantar, mas para voltar quinta-feira, por conta do parecer que estamos costurando aqui com o deputado Luiz, ok? Deputado Marcelo. Sr. Presidente, só a questão de informativo, eu protocolei nessa casa. Hoje, solicitação para que a gente possa estar ajudando na questão da chuva, destinar recursos de economia dessa casa legislativa, em torno de 3 milhões para a cidade de Angra dos Reis, Barra do Piraí e Rio Claro. Queria que, se fosse possível, a gente trazer para a sessão, para a gente estar discutindo. Angra dos Reis, Rio Claro e Barra do Piraí, que sofreram no fim de semana com alangamento e enchentes, já foi protocolado desde pela manhã hoje na casa. Ok? Ok. 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 Nada mais a tratar na ordem do dia mesmo está encerrada. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 3 de maio de 2022. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Olha lá. Olha lá para lá, para frente. Aí, aí. Deixa eu sair agora, no meio. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 36ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 7 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, questão de ordem. Senhor presidente, eu pedirei à vossa excelência, para trazer à pauta de quinta-feira, o projeto de resolução 1.150 de 2022. Presença da EFERP de vossa excelência. Obrigado. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 5686 de 2022, de autoria do deputado André Siciliano. Estou retirando de pauta, porque nós estamos construindo um substitutivo, junto com o deputado Luiz Paulo e o deputado Luiz Ivaldé Carneiro. Está retirado, volta à quinta-feira, 5.686. Anuncio, em regime de urgência, em discussão, em projeto de lei 4941 de 2021, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, retirado de pauta, pedido do autor. Em terminação ordinária, em discussão única, projeto de resolução 1141 de 2022, de autoria de deputado Enfermeira Rejane. Concede o prêmio Annaleri da Saúde à justiça e enfermeira Carla Oliveira Schuber. Aparecida com a Comissão de Normas Internas e Proposições Externa, favorável, deputado Marcelo Canela. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, o ministro como estão aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução 1142 de 2022, de autoria de deputada Enfermeira Rejane. Concede o prêmio Annaleri da Saúde à justiça e enfermeira Fátima Cardoso Varanda. Aparecida com a Comissão de Normas Internas e Proposições Externa, favorável, deputado Márcio Canela. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Projeto de resolução 1152 de 2022, de autoria de deputado Eurico Júnior. Concede medalha Tiradentes e respectivo diploma ao Museu Sacro Histórico de Tiradentes, no município da Paraíba do Sul, comemoração aos 50 anos de sua fundação. Aparecida com a Comissão de Normas Internas e Proposições Externa, favorável, relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Senhor presidente, só rapidinho. Para discutir, deputado Eurico Júnior. Essa aí, a medalha Tiradentes é a maior comenda que a casa tem e foi inaugurado na semana passada, dia 21 de abril, lá no distrito de Cebolas, foi reinaugurado o museu com toda a história de Tiradentes, tendo em vista que Tiradentes namorou. Ele tinha uma namorada que tinha fazenda lá em Cebolas e ele andava na região inteira e um, quando ele foi esquartejado, uma parte dele foi levada a Cebolas para mostrar a todos os fazendeiros daquela região que ele tinha sido morto por ser o traidor e tudo mais. E os restos mortais de Tiradentes foram achados. O prefeito, aos 50 anos, Nelson Aguiar, fez o museu com toda a história de Tiradentes. Esse museu foi todo restaurado agora e reinaugurado 50 anos depois de sua inauguração. E eu pude participar dessa reinauguração e apresentei aqui na casa a medalha Tiradentes ao Museu Sacro de Tiradentes. É uma homenagem a todos aqueles que contribuíram e ajudaram para que a história ficasse preservada e que hoje todos os alunos de Paraíba, dos municípios vizinhos de Patio do Alferes, Três Rios, Petrópolis e outros, areal, pudessem conhecer a história desse grande brasileiro Tiradentes e resgatar essa história linda desse homem. Foi uma festa cívica das melhores que eu assisti, então eu queria pedir a todo o apoio da casa para que a gente desse a maior comenda da casa realmente ao museu sacro de Tiradentes na cidade de Cebolas, no município de Paraíba do Sul. Muito obrigado, senhor presidente. Como é que é? Na onde? Cebolas. Aonde? Distrito. Ah, está certo. Distrito, da outra vez eu fui falar, deixa eu falar que de Cebolas ia emancipar. Você falou de novo, você falou agora, na cidade de Cebolas do município de Paraíba. Na cidade de Cebolas, município de Paraíba do Sul. É que nós vamos querer emancipar cebolas depois. Uma excelência que já foi prefeito de dois municípios, quer ser de um terceiro. Merece. Não havendo quem queira discutir, se é da discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Indicação legislativa número 346, de 21, de autoria do deputado Marcelo Dino e Renato Zaca, que solicita ao governador, em exercício do Estado do Rio de Janeiro, o envio de mensagens dispondo sobre a jornada de trabalho dos policiais militares do Estado do Rio de Janeiro e dos membros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da comissão de indicação legislativa favorável, deputado Eurico Júnior. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à publicação. Incluídos na ordem do dia e de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do rendimento interno, intermitação ordinária em votação, em primeira discussão, o projeto de lei 52-55, de 21, de autoria do deputado Dani Monteiro e Valdeia Carneiro, concede a isenção de taxas e emolumentos de tradução juramentada pública para refugiados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da comissão de concessão de justiça pela constitucionalidade com emendar, defesa dos direitos humanos e cidadania favorável com a emenda da comissão de concessão de justiça. De orçamento favorável. Relatou o deputado Márcio Pacheco, Carlos Mink e Márcio Pacheco. Veneno de parecês das comissões de constituição e justiça, defesa dos direitos humanos e orçamento às emendas de plenário. Para emitir parecer, deputado Márcio Pacheco. Parecer é contrário às emendas, senhor presidente. Pela comissão de defesa dos direitos humanos, deputada Dani Monteiro. Deputado Carlos Mink. É Dani Valdeck. Senhor presidente, acompanha a CCJ. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Senhor presidente, acompanha a CCJ, porque o parecer foi contrário às emendas. Então, eu quero acompanhar o parecer da CCJ. Muito obrigado, senhor presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não haveria que queira discutir. Cerrada a discussão. Em votação, o parecer da comissão de constituição de justiça, que é projeto original, sem as emendas. Então, em votação, o parecer da comissão de constituição de justiça, em relação às emendas de plenário. Com parecer contrário. Seus que aprovam, permaneçam como estão, rejeitado. Em votação, projeto original. Seus que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Tadamarta Rocha, pela ordem. Presidente, eu queria pedir à vossa excelência a possibilidade de retornar na quinta-feira o projeto de lei 3816 de 2021, que trata do combate e a prevenção à automutilação nas escolas da rede de ensino. Votação em primeira discussão. E quando o projeto está no último, quando está no último, está sempre em primeira. Quando é urgência, vem duas urgências para a pauta. E logo em seguida das urgências, tem a segunda discussão. Presidente, eu não sei se o senhor conseguiu perceber o que eu falei, porque estava atendendo as pessoas. Histério. Eu entendo perfeitamente. Projeto de lei 3816 de 2021, pedi à vossa excelência, se possível, botar na quinta-feira. É o da automutilação. A presença defere, pedi de vossa excelência. Só faz chegar, por favor, ali a assessoria da janela. Como diz o Chico Buarque, essa moça é a tal da janela, que eu cansei de cantar. Agora está a sona dela. Não é isso, não? Porque tem a moça feia da janela também, da banda, não é? Nada mais a tratar. Na primeira sessão extraordinária do dia mesmo está encerrada. Passa-se ao expediente final. Não gostou, não? Do Chico Buarque, Patinha? Essa moça é a tal da janela, que eu me cansei de cantar. Agora está a sona dela. Mas o tempo vai, mas o tempo vem. Ela só me causa... No fundo, ela ainda me quer bem. Não é isso mesmo? No fundo, ela ainda me quer bem. O essencial da mensagem. Como é que é? Esse é o essencial da mensagem. O acessório segue o principal, não direito, não é, deputada Marta? Para usar a palavra no expediente final, o deputado Luiz Paulo. Não vai agora, rapaz. Não vai nada, não. E essa quarta e quinta? Não sei o que eu trabalho aqui. 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 e senhores deputados que nos assistem de forma presencial, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerje, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. O deputado Eleomar Coelho, Vossa Excelência acompanha de perto o processo de carestia que nós vivemos. E o governo federal, através da Petrobras, deu de presente à população brasileira, em 1º de maio, o reajuste do gás natural veicular na ordem de 20 pontos percentuais. Veja, deputado Eleomar Coelho, em 1º de maio, todos os profissionais autônomos que botaram o gás natural veicular em seus veículos para prestarem serviço, vão ter o gás reajustado, já reajustou em 20 pontos percentuais. E não adianta dizer que foi a Petrobras, não. Foi a União e a Petrobras, porque a União detém o controle majoritário das ações da Petrobras. Além do mais, reajustou o gás industrial, salvo erro de memória, em torno de 8,5%, o que representa que todos os produtos industrializados também irão subir os seus preços e reajustou também a tarifa do gás domiciliar na ordem de 7 pontos percentuais. Deputado Luiz, V. Exª me conceder uma parte, eu gostaria. Evidente, Sr. Presidente. Então, deputado Luiz, só para lembrar que na virada do ano a Petrobras queria cobrar mais 50% das distribuidoras de gás em relação aqui à SEG, que é a atual NATURG, não é isso? Exatamente. E nós conseguimos uma liminar na Justiça. Outros estados conseguiram, caíram a liminar, mas, graças a Deus, a nossa liminar está mantida. Então, para chamar a atenção que mesmo com a correção do preço do barril, mesmo com a variação cambial, a Petrobras continua aumentando o preço e queria, deputado Gustavo Schmidt, aumentar 50% a mais, mesmo com o contrato em vigor, agora, com esse último aumento. Na verdade, quem está sofrendo, deputado Luiz, é o povo do Estado do Rio de Janeiro, o povo do Brasil, com essa política de paridade internacional. Reduziu o refino nas refinarias brasileiras para que pudesse importar o combustível fora do Brasil e é isso que a gente vê. Se produz em real, logicamente, tem alguns custos que são em dólar, como fretamento de embarcações, aluguéis de sonda, mas a grande parte dos custos da maior empresa do Brasil, responsável, em fevereiro, pela produção de um total de 3 milhões e 700 mil barris dia, responsável por 3 milhões e 500 mil barris dia. Petrobras. Custa hoje, no pré-sal, deputado Luiz, em torno de 3 dólares para produzir um barril e o mercado internacional está a mais de 100 dólares. Mesmo com esse ganho, com esse imenso ganho, a empresa penaliza os trabalhadores, a dona de casa, penaliza as indústrias no Brasil e agora também os motoristas que precisam do GNV. Isso é uma vergonha. Senhor presidente, eu queria só lembrar que o gás natural é extraído nas costas fluminenses, não é commodity e é reajustada como commodity fosse. E, além do mais, a Petrobras reinjeta 60% do gás extraído, do pré-sal. e 20% na tarifa do GNV é um crime, é um crime, um crime contra a caristia, é um crime contra o bolso do trabalhador. porque parece que isto não é nada, mas isso também será repassado para o produto final ao consumidor. E as manchetes dos jornais, é isso que eu chamo a atenção, diz assim, a Petrobras, como a Petrobras fosse um ente que parasse no espaço e não tivesse o controle acionário da União, senhor presidente. Deputado Luiz, no ano, eu falei agora... Só para concluir, e a inflação acumulada já chegou a 12 pontos percentuais dos quatro meses desse ano com os oito do ano anterior. É só para... O Selic era em torno de 3%, 2,75. Hoje está em 2,75. porque a nossa inflação não é inflação de consumo, não tem... O povo brasileiro não está indo ali comprar algo que ele pudesse esperar. A nossa inflação é dos preços internacionais, dos preços justamente de combustíveis, justamente do milho, justamente da soja, do boi, mas não é o consumo que o povo brasileiro muitas das vezes está comendo osso como nós vimos. Só para complementar a informação, em fevereiro o Estado do Rio de Janeiro foi responsável por 83% da produção do petróleo no Brasil e 70% do gás. Ainda mais, reinjetando mais de 60% do gás produzido no pré-sal. Obrigado, deputado. Eu que agradeço a sua parte, senhor presidente, mas eu quis chamar, senhora presidente, essa questão no âmbito do parlamento, porque hoje é dia 3 de maio, é a primeira sessão legislativa depois do 1º de maio e esse foi o presente que o governo federal e a Petrobras deram para o trabalhador brasileiro. Paulata na mulher, crescimento absurdo da tarifa do gás. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador escrito é a nova deputada Célia Jordão. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Uma boa tarde a todos e a todas. Uma boa tarde deputada Tia Ju, que ora preside esse expediente final, àqueles que nos assistem pela TV Alerja, nos acompanham pelas redes sociais. Saúdo a todos com um boa tarde carinhoso. Dizer que hoje, dia 3 de maio, efetivamente, é o aniversário de fundação do município de Miracema, que completa 86 anos. e eu quero aqui registrar meus agradecimentos porque no sábado estive numa sessão solene promovida pela Câmara Municipal do município de Miracema e fui agraciada pelo título de cidadã mirassemense de autoria do vereador Caio Rocha. Então, registro aqui meus agradecimentos por essa homenagem cidade de Miracema onde eu possuo uma extensão do meu gabinete oficial e agradeço imensamente a atuação também da nossa equipe maravilhosa que lá está para atender não só as demandas do município como de toda a região noroeste e norte do nosso estado do Rio de Janeiro. Foi uma agenda bastante profícua produtiva onde pudemos estar falando a respeito do desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro e também da nossa atuação como parlamentar em prol de toda a região e dos 92 municípios que compõem esse estado maravilhoso que é o nosso estado do Rio de Janeiro. Dizer também que estou muito feliz por aqui anunciar a sanção do meu projeto de lei e aprovado por esta casa legislativa pela totalidade de seus membros a quem eu aqui dedico meus agradecimentos aos meus colegas o projeto de lei que é de fundamental importância principalmente deputada Eliomar aquelas mulheres que são vítimas de violência doméstica hoje é lei governador sancionou a lei 9.662 de 2022 que prevê a promoção e a garantia de vagas dos cursos profissionalizantes que são ministrados pelas faetecs e centros de formação de emprego e geração de renda do nosso estado sob a responsabilidade do executivo estadual para que essas mulheres em situação de vulnerabilidade e violência doméstica encaminhadas pelos CREAs pelas casas instituições de acolhimento de mulheres vítimas de violência elas possam ter garantida a sua formação profissional porque muitas delas elas abrem mão da sua vida profissional para se dedicar à família e num dado momento do seu relacionamento elas se veem numa situação de vínculo com esse agressor e dependência financeira e sem a formação profissional então essa lei 9.662 ela veio justamente num momento em que pós pandemia e durante a pandemia nós pudemos presenciar o aumento dessa violência doméstica contra a mulher a garantia para essa para essa mulher que está em situação de violência a garantia de uma formação profissional da requalificação profissional para que ela possa de fato se reinserir com qualidade no mercado de trabalho então eu agradeço aqui ao governador Cláudio Castro pela sanção desse projeto tão importante para as nossas mulheres do estado do Rio de Janeiro obrigada governador toda a sua equipe técnica que também avalia todos os projetos que chegam para a sanção nossos agradecimentos e eu gostaria também de estar prestando alguns esclarecimentos usar aqui o meu tempo da tribuna não gostaria de fazer uso deputado Heliomar não é do tempo da tribuna que é tão precioso que nós temos para falar de coisas boas mas também para falar a respeito de alguns fatos que vem acontecendo dentro do meu município município de Angra dos Reis através de mensagens que estão circulando em WhatsApp nas redes sociais para promover mentiras e mentira se combate com a verdade e aqui eu fiz questão de fazer uso da tribuna porque a tribuna ela tem que ser por nós levada e sempre o é levado muito a sério ao contrário daqueles que fazem uso de mensagens e de montagens dentro de WhatsApp Facebook e outras redes que aqueles que não tem compromisso com a verdade compromisso com a cidade compromisso com a população o fazem então eu vou falar aqui um pouco a respeito de regularização fundiária e falar também a respeito de um requerimento de informação que fiz deputada Heliomar que é um dos instrumentos que nós temos como parlamentares para fiscalizar as ações do executivo estadual de suas autarquias e de suas fundações eu recebi no meu gabinete recentemente e mais precisamente dentro do mês de março uma denúncia a respeito do uso do caminhão vacol popularmente conhecido como limpa-fossa que estava fazendo e prestando serviço dentro da minha cidade porém sem a devida licença ambiental eu como parlamentar não poderia deixar de prosseguir e atender é um cidadão que com toda certeza assim fez a sua denúncia porque desconfiava deste serviço feito sem a devida licença ambiental e eu como parlamentar não poderia deixar de acolher uma solicitação de um cidadão portanto promovi esse requerimento de informação dirigido ao ITERJ que é um instituto de cartografia do nosso estado e de regularização fundiária e esse requerimento ele foi devidamente publicado e a nossa mesa diretora o encaminhou através de um ofício o requerimento ele é uma proposição pública ele é publicado no diário oficial mas o ofício ele é um documento interno o que me causa muita estranheza é esse uma cópia desse ofício ter parado nas mãos e através das mãos também não sei de quem mas desconfio e está circulando dentro do município a contar mentiras então isso é muito sério deputado eu acho que a gente tem que trabalhar com a verdade com a seriedade nós estamos aí não é num ano em que a população vai avaliar a atuação de cada parlamentar não é dos executivos estadual e federal não é dos senadores dos deputados federais e nós temos que trabalhar com a verdade é é compreensível e a democracia assim o prevê eu sou deputada de 92 municípios oriunda e originária do município de Angra dos Reis mas atuamos em diversas matérias para os 92 municípios portanto é legítimo que cada um de nós independentemente da nossa cidade de origem atue em todos os municípios portanto não me incomoda em nada ver qualquer colega atuar em benefício também da minha cidade porque eu também assim atuo em benefício de outras cidades porque somos deputados dos 92 municípios o que me causa estranheza é muitas das vezes ver pessoas gananciosas e por essa ganância e movido por essa ganância de olho lá em outubro momento da escolha efetiva dos candidatos atuar com deslealdade atuar de maneira a enganar pessoas simples pessoas de boa fé eu fui secretária de assistência social por nove anos e uma coisa que sempre me incomodou muito é ver pessoas que não tem menor compromisso com nada e com ninguém enganando pessoas carentes então a minha atuação em relação às perguntas que fiz ao ITERG elas são legítimas porque elas são oriundas e em atendimento a uma denúncia que recebi na qualidade de parlamentar então quando nós vemos pessoas muito preocupadas com o requerimento de informação que fizemos e de maneira pouco republicana veiculando um ofício que deveria ser um documento interno de um órgão oficial indo parar na mão de pessoas inescrupulosas que fazem um movimento descompromissado do município isso me acendeu um sinal de alerta e aí me parece que debaixo desse angu tem caroço quando a gente vê pessoas muito preocupadas com um simples requerimento de informação porque quem não tem o que esconder não tem que temer o recebimento de um mero requerimento de informação então me pareceu que debaixo desse angu tem caroço não é e falar aqui agora sobre a questão da regularização fundiária não é porque além de tudo estão também querendo enganar aquela a população carente que que depende tanto de um trabalho fundamental que é a legitimação da sua posse eu fui secretária como já disse não é de desenvolvimento social e promoção da cidadania por nove anos recentemente recebi uma solicitação do secretário municipal de desenvolvimento regional do município de Angra dos Reis o senhor Tiago uma solicitação de agenda com a presidência do ITERG para tratar da questão da isenção do imposto de transmissão o ITD para que essas questões de regularização fundiárias se dê da melhor maneira possível para atender de fato aqueles que mais precisam desses serviços mas para além disso nós também tínhamos na pauta a questão das pendências não é e da demora da avaliação de processos que desde 2016 e não são poucos são 241 processos que desde 2016 foram estão sob a análise do ITERG não tem resultado então são pelo menos 241 famílias aguardando a regularização fundiária que foi encaminhada pelo município de Angra dos Reis para o instituto para que eles pudessem avaliar e fazer devidamente o assentamento e regularização dessas famílias mas aí nós vamos transportar agora para uma questão mais atual que é a lei federal 13.465 13.465 que é de 2017 e que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana e também sobre liquidação de créditos concedidos aos assentamentos essa lei no seu artigo 9 e aí nós vamos falar de competência a quem compete fazer a regularização fundiária social e a específica não é a conhecida hoje reúrbi reúrbi s e reúrbi para concluir deputada pois não só mais dois minutinhos te agiu o artigo 9 da lei 13.465 ele diz que ficam instituídos no território nacional normas gerais e procedimentos aplicáveis a regularização fundiária urbana reúrbi a qual abrange medidas jurídicas urbanísticas ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e a titulação de seus ocupantes os poderes públicos formularão e desenvolverão o espaço urbano as políticas de suas competências de acordo com os princípios de sustentabilidade econômica social e ambiental e ordenação territorial buscando ocupação do solo de maneira eficiente combinando com o uso de forma funcional bom aqui o artigo 11 diz assim para fins desta lei consideram-se inciso 4 demarcação urbanística procedimento destinado a identificar os imóveis públicos e privados abrangidos pelo núcleo urbano informal a ser promovido a critério do município certificação de regularização fundiária documento expedido pelo município lá no artigo 13 a reúrbe compreende duas modalidades reúrbe de interesse social reúrbe s regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda assim declarados em ato do poder executivo municipal então o que eu quero alertar é que estão circulando listas solicitando nomes de moradores para que seja feito pelo ITERG a regularização fundiária quando este ato ele é de competência do município quero alertar as pessoas para que elas não sejam enganadas indevidamente porque a lei federal é muito clara compete ao município o ITERG ele é importante colaborador nesta questão mas o ITERG ele existe há 25 anos precisa também passar por algumas reavaliações de sua própria legislação para se adequar à nova lei federal e para finalizar aqui nós temos quando eu ainda estava na função de secretária no ano de 2019 o decreto municipal 11 1477 ele fala ele dispõe sobre a criação de um grupo de trabalho multissetorial e interinstitucional para análise dos processos de regularização fundiária reúrb instituída pela lei 13.465 de 2017 está aqui o decreto assinado pelo prefeito e por mim na condição ainda de secretária no ano de 2019 então ao contrário dos que estão aí não é que não tem compromisso nenhum com o município a falar mentira procura a verdade e mentira se combate com verdade tem aqui o decreto na minha época de secretária ainda em 2019 prosseguindo o meu trabalho porque eu já estava nesta casa na condição de deputada não é assumindo o meu mandato outro decreto municipal falando da comissão municipal de regularização fundiária também reúrb reúrb s outro decreto de 2021 dando continuidade a este trabalho de regularização fundiária no município então eu apenas estou aqui alertando àqueles que não só estão promovendo a mentira mas especialmente e carinhosamente me dirigindo a você não é que sempre acompanhou um trabalho que fiz não só na condição de servidora pública há mais de 25 anos como também na condição de secretária que sempre trabalhei por aqueles que mais precisam não acredita em mentira não acredita naqueles que são deputados há mais de um mandato mais de dois mandatos mas que só aparecem aí em época de eleição uma boa tarde a todos e a todas um muito obrigado próximo orador escrito é o novo deputado Pobel vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental e aí o a o a a o ou o Boa tarde, presidente, novos colegas parlamentares, público presente e quem nos assiste pela TV Ales. Presidente, nós estamos no ano de eleição, os ânimos acirrados, mas é perceptível o desespero da esquerda. De vez em quando, presidente, chegam os esquerdorpatas nas minhas redes sociais comentando lá, ai, você não esquece o PT, ai, você só fala do PT. Eu não vou esquecer o PT nunca, porra. Eu não vou esquecer o PT nunca. Faço questão de lembrar todo santo dia a ladroagem que foi instalada no nosso país, a roubalheira durante 16 anos do governo do PT. Eu não vou esquecer nunca. Faço questão de lembrar. Faço questão de lembrar. Ou vocês já esqueceram. Mensalão, petrolão, as fazendas fantasmas, os fundos de pensões. Nós tivemos escândalos em cima de escândalos. Presidente, eu trouxe aqui, eu trouxe aqui, presidente, uma lista. Eu tive que fazer uma lista, presidente, com os presos do governo do PT. Tive que fazer uma lista. Presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, preso. Presidente da Petros e do Correios, preso. Presidente da Eletrobras, preso. Presidente da Valec, preso. Vice-presidente da Caixa Econômica Federal, preso. Presidente do BNDES, preso. Três ex-presidentes do PT, presos. Três ex-tesoureiros do PT, presos. Líder do governo na Câmara, preso. Líder no Senado, preso. E o bandido de nove dedos, preso. E não querem que eu lembre do PT? Eu tenho que alertar todo dia a população de bem. Só apoia o PT. Só apoia a esquerda. Ou quem é conivente com a ladroagem ou é burro. Não tem meio termo. Aí vem pra cá. Ah, o Bolsonaro é grosso. O Bolsonaro é ignorante. Eu não votei em presidente pra ser educadinho, bonitinho, não. Eu votei no presidente pra não roubar. Pra não ser ladrão. Pra isso que eu votei no Bolsonaro. Nós estamos indo pra quatro anos. Quatro anos de governo do nosso presidente. E não temos indícios de corrupção. É isso que deixa a esquerda tonta, desesperada. O que aconteceu domingo, novamente, uma manifestação democrática em todo o país. Ao contrário do que declarou o bandido de nove dedos. Que Bolsonaro não gosta de gente, só de policiais. Então quer dizer que policiais não são gente? Não são seres humanos? Esse bandido de nove dedos, coronel Salema. Só sabe abrir a boca pra vomitar. Pra falar merda. Falar que policial não é gente. Quem tá nas ruas, 24 horas, salvando a população. E pessoas que nem conhecem. São os policiais. São os agentes de segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Assim como o senhor, coronel Salema, se dedicou ao longo de sua carreira. É uma covardia da forma que tratam os nossos policiais. Ainda vem esse cara nojento, que saqueou o país, ex-presidiário, falar mal do policial. Fiquei com meu repúdio pra esse pretenso candidato à presidência novamente. E eu tenho certeza, coronel Salema, nós vamos ganhar no primeiro turno. Sem mais, presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Flávio Serafine. Não se encontrando presente e não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão. Tenham todos um ótimo final de tarde e uma boa noite.